Olá pessoal Wesley Correial aqui mais uma vez e eu tinha feito um vídeo anterior mostrando aí que eu tinha tava trocando fazendo um upgrade no meu equipamento onde eu desfiz do dronezinho Spark para poder adquirir o novo drone então assim ó eu queria tava com projeto de um drone mas como a gente pode ver durante essa pandemia aí o aumento foi muito grande os preços estão absurdo muito difícil então eu optei pelo Mini né que seria um drone mais ou menos a nível do Spark e ele chegou para mim hoje é dia 22 ele chegou para mim no dia 16 né e eu não tive tempo até agora assim para ser sincero de poder ligar eu fiz um unboxing na hora que chegou rapidinho só porque eu tinha que tá fazendo a liberação que eu comprei o dronezinho usado e eu fiz esse vídeozinho simples mesmo só para estar mostrando que chegou tudo ok para não poder tá fazendo a liberação do pagamento para o vendedor né então vou tá mostrando para vocês aí como é que foi daí para cá os poucos minutinhos né que foi só minutinho mesmo que eu tive para poder tá testando ele aí e tá apresentando para vocês como eu disse que eu ia estar apresentando assim que chegasse esse equipamento né muita gente que me acompanha torcendo para que desse tudo certo aí para mim e vamos lá eu vou tá mostrando para vocês aí ver como é que foi de lá até aqui para não deixar o canal vazio e vocês tem informações também então vamos para o vídeo bom sexta-feira dia 16 de outubro aqui vou tá aqui agora é duas horas e sete minutos acabou de chegar se comendo aqui vou abrir rapidinho aqui ó 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 Vou fazer o running box agora. Vou abrir aqui. Deixa eu ver. Vou abrir aqui. O que mandou foi o... O que mandou aqui, ó. Edmilton Pereira. Deixa eu ver aqui. Dá pra ver aqui, ó. Edmilton Pereira Jr. Eu comprei dele. Edmilton Pereira. Edmilton Pereira. E aqui tá... Eu vou escrever aqui. Esses protetores. Depois eu vou mostrar direitinho o que ele vem aqui. Que eu tô trabalhando ali meio corrido. Aqui tem... Carregador. O manual que a gente tem que ler. Vou ler tudo. Com pacinhas. Edmilton Pereira. Edmilton Pereira. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Deixa eu ver. E... Mais cabos. Mais cabos. Olha só. Olha só. Essa aqui... Essa é a bateria. Deixa eu ver. E as baterias. As baterias dele estão aqui. Olha só. O que é isso aqui? Olha só. Beleza. Olha. Vamos pra dúvida do cartão de memória que ele... Esqueceu e mandou o cartão de memória dele junto. Isso aqui é pra... Vou ter que mandar pra trás. Devolver pra ele. Isso aí. Vamos pra aqui. Agora depois é... Fazer um voozinho. Pra tá testando. Isso aí. Depois eu mostro direitinho. Eu até fiz um teste, sabe? Eu... Liguei, né? Ele direitinho pra poder ver. Tá aqui, ó. O dronezinho. Eu liguei ele. Ele tinha levado uma pancada. Quando eu comprei. E o rapaz, na hora que me vendeu, fez um preço bem razoável. Um preço bom, né? Que coube no meu orçamento aí. E... Só porque ele tinha batido. E tinha... E tava descalibrado aqui. Desestabilizado. A câmera dele. Tinha um pequeno probleminha no gimbal dele. Mas era só... Foi só questão de eu desmontar o gimbal. Tá aí o vídeo pra vocês poderem ver. Eu desmontei. E... Consegui resolver o problema aqui. Sem... Ter gastos, né? E tentei fazer o primeiro voo com ele, né? Peguei emprestado um celular do meu sobrinho. Que foi um celular iPhone. E... Onde eu instalei o DJI Fly. Porque o meu celular, infelizmente... É... Eu utilizo o Samsung, né? Que é o J7 Pro. E ele é incompatível. Ele não... Não instala o DJI Fly. Então o que que eu fiz? Eu peguei o do meu sobrinho. Que é um iPhone. E fiz um teste com o dele. Eu fiz a calibração, né? Nós fizemos junto aqui a parte da... Da calibração do drone. Aí depois de calibrar eu guardei o drone. Porque tava... O tempo tava meio fechado. Não tava dando certo fazer o voo. E no dia seguinte eu fui tentar fazer um voo. Só porque eu já utilizei o LIT. Como já tava tudo calibrado. Tudo configurado. Eu falei assim... Ah... Deixei eu voar com o LIT. Pelo menos pra fazer um teste, né? De estabilidade do gimbal. Inclusive tava voando bastante. Nesse dia, né? O sol tava bastante quente. Só porque apresentou muitas mensagens de erro no LIT. Então assim ó... Devido a esse tanto de mensagem de erro. O tempo foi muito curto. Eu falei assim... Ah... Depois eu vou achar mais tempo. Porque eu tô meio corrido esses dias. Por causa dessa... Campanha política, né? De 2020. A gente tá trabalhando bastante. Inclusive na parte de vídeo. Editando muitos vídeos mesmo. Aqui. A sorte que nós já tinha várias imagens que nós tá usando aí no dia a dia. Feita com drone. Então nós não tão utilizando o drone durante essa campanha. Nós já tinha as imagens prontas e tão utilizando elas. Então assim ó... Menos mal. Pelo menos assim o equipamento, né? Não tá fazendo falta aí pra esse trabalho. Então assim ó... Como apresentou muitas mensagens com o LIT. Eu meio que preocupei, né? Com essas mensagens. Eu falei assim... Ah... Depois eu vou fazer um teste mais a fundo aí. Consegui um outro celular. E eu fiz um... Um vouzinho aqui dentro de casa. Mas eu já utilizei o DJI Fly. E um vouzinho assim ó... Eu voei quase assim a metade de uma bateria. Só dentro de casa mesmo. E comportou 100% belezinha. Não deu mensagem nenhuma. E eu não entendo porque que o LIT apresentou tanto problema assim. Tantas mensagens de erro. Inclusive eu consultei o Pedro, né? Que eu já falei várias vezes no canal. Que ele me orienta em assistência aí, né? Hoje tá... Inclusive lá na Paraná Drones, né? Tá um pouquinho longe. Tava aqui em Goiânia. Agora tá indo na Paraná Drones. E conversando com ele, ele me orientou direitinho. Me explicou o fato, né? Do firmware que tá dando os problemas de motores, né? Então pode ser que esse é o motivo que o LIT tá apresentando aí ó... Um curto circuito no ESC, né? Que seria também interligado o motor. Ou o motor, a plaquia do motor. Mas essas mensagens só apresentam mesmo no LIT. Aí ele me orientou pra que eu fizesse o downgrade, né? Aí eu baixei, belezinha, o assistente pro Mavic Mini, né? Diretamente do site do fabricante. E eu fiz o downgrade, né? Aí comportou 100% normal. E depois eu fiz o upgrade novamente e ele comportou 100% normal. Aí depois eu voltei o downgrade só mesmo por precaução até eu fazer os testes que estejam necessários. Mas sempre o comportamento normal no aplicativo DJI Fly. No LIT, tanto versão 400, versão 500, tá apresentando aí várias mensagens durante o voo. Aí assim ó... Talvez eu poderia ignorar essas mensagens pra não poder tá fazendo os meus voos. Mas eu prefiro não ignorar. Porque até então é o seguinte... Eu sei, como o Pedro falou, eu sei que esses problemas não existem, né? Não tem problema nenhum. É só mesmo um bugzinho do LIT que é incompatível com ele. O LIT, o celular, é tudo incompatível. É quase que impossível, né? A gente tá julgando o equipamento trabalhando com incompatibilidade. Mas vai que o meu aplicativo manda um comando. Ele se sentiu incompatível e manda um comando. Ou pra desligar o motor, ou pra pousar onde estiver. Então eu preferi, assim, não fazer esses testes por aqui agora. E como eu falei, porque eu tô corrido e não deu tempo de eu ir pra um lugar, né? É um local que se por lá o drone cair, ou cai no meio do mato, ou ele pousa no meio do mato. Aqui não dá porque tem muitas residências e eu não vou arriscar em fazer esse voo na residência. Mas é isso aí. Logo de cara, né? Já falando, eu acho assim que... Eu não vi muitas vantagens em trocar um Spark por um drone desse. Muita gente, na hora de fazer essa troca, depois eu vou analisar direitinho. Até porque eu só li o manual dele, né? Eu aprofundei no manual aqui pra mim poder ver certinho, né? Diretamente, assim, ó. Um contato, né? Entre consumidor e fabricante, né? Pra mim saber a realidade, né? Aquela história. Às vezes eu vi uns videozinhos também. Só porque às vezes os vídeos, né? São opiniões, porque pra cada pessoa tem um comportamento diferenciado. Igual no meu caso, né? Pra mim tá sendo de um jeito, mas pra outros, né? Não tem nada disso. Às vezes as pessoas até falam assim, nossa, é inacreditável o Wesley tá falando. Porque muitos usam leet e não tem esse tipo de problema. Muitos usam até o mesmo modelo de celular e não tem esse tipo de problema. Mas, infelizmente, comigo deu esses problemas inteirinhos. Então assim, ó. Eu não tô condenando equipamento, não tô condenando celular, nem nada. Eu só tô passando o que que tá acontecendo comigo, né? Com essa troca, né? Com essa troca de equipamento que eu fiz aqui, né? De drone. Então assim, ó. Mas de cara, o seguinte. A única vantagem que eu vi até agora foi mesmo, só mesmo o tempo de voo, né? A transmissão. É... Vou comparar certinho depois. Porque esse drone aqui, ó. Ele não tem Wi-Fi, né? Ele não tem sensores. Falta muita coisa. Muita coisa mesmo. Quem tá... Igual eu mesmo que fazia muitos takes, muitos comandos utilizando o Spark. Eu sei que com esse aqui, esse drone aqui é muito limitado. Muito limitado mesmo. Mas até então assim, ó. Eu tô muito satisfeito com a troca que eu fiz. Porque o... Como assim, a... É... É... A intenção minha era ganhar tempo de voo. Eu ganhei tempo de voo e ganhei também um pouquinho, uma qualidade a mais na imagem, né? Tanto, né? É... Na quantidade de... 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 De Kbps aí. E também, né? Assim... É... Eu passei de Full HD pra... Pra 4... Pra 2.7. Né? Ganhei um tempo a mais de bateria também. E... A estabelecer... Assim... O gimbal, né? Que os três eixos também ajudam muito. Embora os meus voos sempre foi muito suave. O qual assim... Praticamente não faz muita falta do Spark. Mas é uma vantagem a mais também. Mas enfim... Eu... Eu... Pra mim poder fazer uma análise melhor aqui. Dar uma opinião melhor, né? Assim... Do meu modo de pensar, né? Cada um... Pensa de uma forma. Faz uma análise diferenciada. Então, pra isso eu preciso fazer um voo. Eu vou ver se... Esse final de semana eu consigo fazer um voo ali pro dia. É... Dia 24 ou dia 25. Eu fazer um voozinho. Vou sair com ele aí. E vou... E vou ver. O que que dá pra mim poder fazer com ele aqui direitinho. E eu trago mais um vídeo sobre ele aí. Então... É isso aí, gente. É... Como eu falei. Só queria dar aqui uma satisfação pra todos vocês que torceram por mim aí. Pra mim poder tá fazendo esse upgrade. E que vem acompanhando. E engrandecendo o canal aí. Então... Fica aí. Esse vídeo pra vocês. Obrigado a todos vocês que... Acompanhou até aqui. Quem quiser pode deixar um comentário sobre isso aí. Uma sugestão. Quem passou por esses problemas aí. Com leet. Essas coisas aí. Porque toda ajuda aí é bem vinda. E eu tô assim... Praticamente no escuro com esse dronezinho aqui. É... Assim... Até então... A minha decisão agora. Assim... O meu próximo passo agora. Pra mim poder normalizar o seguinte. É... Assim... O que vem na minha cabeça mesmo. Assim... No meu consentimento. É trocar o aparelho de celular. Eu já baixei a lista dos compatíveis. E correr atrás agora de um celular compatível, né. Indicado pela DJI. Pra não ter esse problema. E fazer a troca do aparelho agora. Mas é isso aí. Então... Obrigado a todos vocês que acompanham o vídeo até aqui. E aguarde aí que logo logo tem mais vídeo aí. Valeu!